Um, dois, três Um, dois, três Ela é dos tempos, cheirinha de segredo Ele é bagunçado, cheirinho de defenso Toda noite cai na parede, toca um decor E pra faculdade não tá nem aí Ele tá fumando, vem se divertindo E ela só nos livra, cinema e computador Quem diria que a Bela e a Terra Formariam no final Um belo casal E hoje ela frequenta o bar da faculdade Balada sertaneja em escorpos da cidade Ele lê romance, filme de terror A Bela e o fera, isso que é amor E hoje ela frequenta o bar da faculdade Balada sertaneja em escorpos da cidade Ele lê romance, filme de terror A Bela e o fera, isso que é amor Quem diria que a Bela e a Terra Formariam no final Um belo casal E hoje ela frequenta o bar da faculdade Balada sertaneja em escorpos da cidade Ele lê romance, filme de terror A Bela e o fera, isso que é amor E hoje ela frequenta o bar da faculdade Balada sertaneja em escorpos da cidade Ele lê romance, filme de terror A Bela e o fera, isso que é amor A Bela e o fera, isso que é amor A Bela e o fera, isso que é amor Sou mesmo?